Doutor, não sei o que é que tá acontecendo, doutor. Pra mim as comidas não tem mais gosto. O senhor vê aqui pra se consultar ou pra comprar tempero? Ludo! Quando sua furadeira apresentar dificuldade em você fazer isso aqui, você tá vendo essa peça. Quando a gente tosse essa peça, ela sai normalmente assim, ó. A ponta desses ganchinhos da furadeira elas saem pra ser colocada aqui a broca. Pra você ver que eu estou rodando pode olhar bem aqui perto. Eu estou rodando aqui ela tá indo pra dentro. Assim ela abre aqui. Em sentido anti-horário, lá abre. No sentido horário, ela vai sair pra que eu coloque a broca. eu rodei aqui nessa peça no sentido anti-horário. aí ela abriu. Aqui eu posso colocar a broca. Como ela fica dura as vezes por causa de por de madeira ou limalha de ferro. então você pega eu uso eu uso no caso esse desengripante aqui. Esse é o que eu uso. Então você coloca a pontinha desse dessa pecinha que vem no desengripante. Você coloca lá dentro aí você aperta um pouquinho e aí você continua fazendo esse movimento. Agora no sentido horário pra que ele possa vir pra fora. Aquelas garras da furadeira vão vir pra fora. Você pode olhar no sentido horário ela está indo pro local. Aqui estão. você faça isso você faça esse movimento umas três vezes. Você vê que eu coloquei o desengripante e estava com dificuldade pra rodar a furadeira. Quando você volta ela vai novamente ficar lá dentro. E aí isso vai fazer a lubrificação a gente vai até o limite quando topar aqui não for mais você gira novamente está amolecendo já porque tinha pó de madeira dentro nos dentes isso aqui são chamados os dentes dessa peça aqui pronto agora já está bem molinha então eu fiz a lubrificação é assim que você lubrifica essa parte da furadeira quando está suja quando está enferrujada com esse tipo de produto você pode também usar outros produtos que são pra ferrugem coisa assim tem que ser um desengripante quatro da aldeia eu não sei se serve é mais pra ferruir você tem que usar isso aqui é pra fazer essa lubrificação agora que eu já demonstrei como você lubrifica a parte da furadeira vamos guardar o desengripante essa pecinha pra que você não perca ela esse cotonete furado essa arte ela fica nessa peça que é a parte a tampinha da lata você sempre coloque ela assim pra evitar de perder no caso aqui eu não vou usar uma broca é um tipo de broca mas é pra madeira eu usei assim porque aqui eu coloquei uma lixa eu vou usar a furadeira pra lixar eu peguei enrolei se ela roda assim se essa peça da furadeira roda no sentido horário a lixa tem que ser colocada no sentido anti-horário ela vai ficar assim então quando eu roda a furadeira ela vai girar dessa forma então a lixa tem que ficar pra esse lado e se você deixar essa parte pra lá vai rasgar então isso aqui eu usei lixa uma lixa acho que 320 acho que é lixa de ferro 320 aqui é a parte você deixa essa parte isso pode ser apenas um ferro normal não é preciso que seja uma broca assim porque eu não tinha um outro ferro maior até mais docil contanto que ele sirva pra ser colocado aqui então eu deixei essa parte aqui pra colocar no mandril o nome disso aqui é mandril veja bem aí aqui eu fiz a amarração com a linha eu deixei bem seguro quando eu ver que gastou um pouco a lixa eu vou e rasgo porque tem três camadas de lixa eu vou e rasgo e uso a lixa que está embaixo isso no caso de você fazer polimento com a furadeira no caso aqui eu estou fazendo polimento usando a furadeira e uma broca um pouco maior não são brocas comuns isso aqui é um tipo de broca que é usado para a madeira ficou bem maleável bem macia aqui eu vou colocar daí eu fecho dá até para colocar uma maior você pode ter em casa uma chave de fenda você pode ter em casa uma chave de fenda sem o cabo e você usar esse ferrinho como eu marrei aqui botei a lixa marrei aqui marrei aqui aí aqui no caso nós vamos fechar uma coxa você acocha um você nunca acocha o mandio só em uma dessas partes eu acochei aqui eu vou acochar aqui também daí eu vou rodando vou girando vou acochando pronto aqui ela já acochou mas eu ainda vou lá no outro mais uma apertadinha para que fique seguro a broca pronto aqui está no ponto de lixar eu vou Aqui no estado do Maranhão, nós conhecemos essa planta como cabelos crespos, realmente parece com cabelo crespos, você olha bem de pertinho. Realmente se parece com cabelo crespo, mais distante assim, você tem uma ideia de como ela é bonita, de como fica bacana. Ela fica assim e aqui ela desce, como se realmente fosse o cabelo de uma pessoa. Isso aqui é rosa do deserto. Esse é um pequeno vídeo, mas a gente vai postar vídeo hoje no canal. Estou apenas mostrando essas curiosidades aqui do jardim. Incrível como ela é, parece uma trança de cabelo. Tchau. 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 Tchau.